TERRA LUNA Bora começar? E a gente vai falar da Terra Luna. Por quê? Logo hoje a gente vai falar dela. Porque durante a semana ela teve um aumento de mais de 60%. E a gente não pode deixar isso em branco, né Alex? Exatamente. Terra Luna, nós sempre falamos dela durante as lives, comentamos alguma coisa, falamos que ela tem um potencial explosivo e não é de hoje que a gente fala isso. Mas agora, recentemente, teve novidades que fez ela dar um aumento de 60%, mais de 60% só nessa última semana. A gente vai contar para vocês todas as novidades que fez ela ter esse aumento, mas antes vamos contar mais sobre o projeto para quem não sabe o que a Terra Luna faz. Tá bom? Então, bora começar. Mas antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe seus amigos e deixe aí uma hashtag Luna. E convido vocês a participarem das nossas lives todos os dias na hora do almoço. Terra Luna é uma plataforma de contratos inteligentes. É uma rede composta por várias stablecoins. Ela foi criada em 2018 e desenvolvida dentro de uma empresa chamada Terra Forms Labs. Os desenvolvedores dessa empresa têm ligação com a Microsoft e Caipo. A gente vê que são pessoas bem influentes no meio. Então, vamos lá. O principal objetivo, então, da Terra Luna é criar stablecoins, né? E fazer com que as criptomoedas sejam utilizadas como meio de pagamento. A principal stablecoin ali da Terra Luna é a UST, com o nome de TerraUSD. Então, qual que é a funcionalidade, então, que tem esse token UST dentro da plataforma da Terra Luna? Vamos supor que eu quero criar a minha própria stablecoin, aqui do casal da bolsa. Então, o que eu faço? Eu crio esse token, essa stablecoin, e tenho que comprar Luna pra quê? Porque eu vou queimar os tokens Luna pra dar lastro ao meu token aqui do casal da bolsa. Então, essa é a funcionalidade. Ao invés, por exemplo, vou te dar o exemplo da USTT. Hoje, pra você ter a USTT, ela tem que ter um lastro em dólar. Então, ela tem que ter uma reserva de dólar ali pra dar lastro a esse token USTT. No caso da Terra Luna, você tem que ter Luna pra dar lastro ao UST. É interessante, né, gente? Por isso que a Luna vai ser sempre fundamental em todo projeto, em todo sistema. Porque pra gente conseguir a UST, a gente precisar também criar outro stablecoin. A gente tem que ter Luna, queimar Luna, pra depois poder utilizar aquela stablecoin que a gente está querendo. É muito interessante e faz o que a gente sempre fala aqui. Tem que ter alguma coisa que faça você ficar preso naquele token, ter que comprar pra poder utilizar o sistema deles. É fera demais. E, recentemente, ela teve um aporte bilionário. A empresa, né, uma das empresas de dentro da plataforma da Terra, recebeu um aporte de 1 bilhão. Ou seja, por isso que nos últimos dias, como a Naira falou, subiu mais de 60%. Ela, inclusive, está descolando do Bitcoin, né? Você olha o gráfico do Bitcoin, meio que está em queda. E você olha o gráfico ali de Luna, veja que ela está num ascendente, né? Subindo bastante. Mas vai um alerta, pessoal, que isso aí pode ser um alta apenas de especulação. Não saia entrando e, talvez, pegando um topo. Espere, talvez, uma correção ou entre parcialmente. Isso, gente. A gente vai falar pra vocês agora o que a gente faria, qual que é interessante fazer nesse momento. A gente, antes, o que tem que fazer? Curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Gente, seguinte, se você tem o interesse de entrar no projeto Terra Luna, não porque o que está acontecendo agora. Pelo projeto em si, porque é um projeto muito bom, já é consolidado. Há muito tempo no canal a gente vem falando, quem participa das nossas lives, vê que a gente sempre fala. A Luna tem potencial. Como a Solana também, a gente fala. Matinho, Cardano. A gente fala de todas essas que têm um grande potencial. E a Luna já está provando isso durante essa semana. Mas, ela deu uma esticada muito grande. Se você olhar o gráfico, a perninha está bem comprida. Então, quem quer entrar realmente nesse momento, se for entrar agora, tem que fazer parciais. Um exemplo, se você tem 500 dólares e fala, não, quer entrar porque eu acho que ela vai subir mais. Compra 100 dólares ou 200 e espera pra ver o que vai acontecer nos próximos 3 dias aí. 3, 4 dias. Porque a tendência é ela fazer uma leve correção. E nessa correção, você pode comprar a Luna bem mais barata. Então, tem que ter um pouco mais calma. Analisar. Ah, eu quero entrar porque eu acho que a tendência é subir. Então, parciais. Parciais. A gente sempre ensinou isso aqui no canal. E só pra vocês terem uma ideia de ranking de moedas. Ela hoje já se encontra na data desse vídeo, na sétima posição. Já passando a própria Cardano. E o token USD já está na 15ª posição. Eles acreditam muito que a terra USD será um token muito bom, né? Pra lastro em dólar. Até mesmo, pode ser até melhor que o possível USDT. Porque muita gente sabe que o USDT, às vezes, tem alguns problemas ali com a justiça em provar o seu lastro, né? Vamos imaginar que todo mundo queira sacar esse USDT e transformá-lo em dólar novamente. Eles têm dúvida se existe realmente essa quantidade de dólar. Então, a Terra Luna tem um grande potencial porque o token stablecoin da rede, né? Que é o ST. Tem grande chance de ter esse lastro totalmente confirmado e dando uma maior segurança pra blockchain. E mais uma novidade que a gente deixou pro final, que é a parceria que eles estão fechando com a Mastercard. Estão em negociação e se realmente for fechada essa parceria, eles vão fazer um cartão de débito usando o ST. Aí, o crescimento será maior ainda. Exatamente. Então, se você tem interesse de comprar o token Luna, se inscreva aí. Tem o link na descrição aí da Binance, da Gate, da Huob. São corretoras muito boas se você, caso, queira investir. Mas lembrando, não é uma recomendação de compra e nem de venda. É, se for comprar também, igual a gente falou, entra parcial, não entra com todo o seu capital, não entra com todo o seu dinheiro, porque ela tá no topo agora, nesse momento. Exatamente. Então, por hoje é só. Beijos e até a próxima. Curta, comente, compartilhe e hashtag Terra Luna.